Então, pra fazer a nossa coroa de crochê, a gente começa com 35 correntinhas. Então, a gente vai fazer 35 correntinhas, eu vou continuar fazendo aqui, e eu já retorno com elas prontas. Fiz aqui, minhas 35 correntinhas estão prontas. Então, eu vou fechar os dois lados das minhas correntinhas com um ponto baixo. Então, a gente fecha com um ponto baixo, e esse vai ser o primeiro ponto da nossa carreira daqui pra frente. Eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto, totalizando 35 pontos baixos. Eu vou fazer e já retorno. Bom, terminei aqui as minhas duas carreiras de ponto sobre ponto, com 35 pontos baixos no total. Por que que eu fiz 35? Porque cada pontinha, cada trianglinho que a gente vai fazer da nossa coroa, ocupa o espaço de cinco pontos baixos. Então, se você quiser maior ou menor a sua coroa, você pode sempre pensar nos múltiplos de cinco, seguindo essa mesma ideia, tá bom? Então, agora, vamos pras pontas da nossa coroa. Como que a gente vai fazer? Fiz aqui, 35 pontos baixos. Esse aqui, tá vendo que tem até um degrau aqui, ó? Esse próximo, seria o primeiro ponto da minha carreira. E o que que a gente vai fazer aqui, então? Sobe uma correntinha, a gente vai pular o próximo ponto baixo, e no ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto alto. Nesse ponto, a gente vai fazer mais o segundo ponto alto, e o terceiro ponto alto. E agora, o que que a gente faz? Sobe uma, duas, três correntinhas, e a gente vai voltar no mesmo ponto, fazendo mais três pontos altos. Então, ops, peguei errado aqui na linha. Então, vamos fazer um ponto alto, dois, e vamos pro terceiro ponto alto. Sei que pode parecer confuso fazer esse tanto de ponto, saindo do mesmo lugar, e fica um pouco embolado, né? Mas, confia em mim que vai dar certo. Tá vendo que a gente já começou a formar o primeiro triângulo, a primeira ponta da nossa coroa? Pra fechar esse triângulo, o que que a gente vai fazer? A gente vai pular um, dois pontos baixos, e fechar com um ponto baixíssimo no terceiro. Tá vendo? Vamos fazer de novo. Então, fechei com esse ponto baixíssimo, subo uma correntinha. Pulo um ponto baixo, e faço um ponto alto no próximo ponto. Então, vou fazer mais dois pontos altos. Subo uma, duas, três correntinhas, três pontos altos dentro do mesmo ponto. Fiz um. Dois. Três. Formei mais um triângulo, tá vendo? E como que a gente vai fazer pra fechar ele? Pula dois pontos depois. Vê a importância da gente pular esse ponto? Porque o ponto alto, ele é bem comprido. Então, a gente precisa pular pra que ele fique aqui, ó, bem esticadinho. Então, eu pulo um, dois, ponto baixíssimo no próximo. Tá vendo? E olha que gracinha que tá ficando a nossa coroa. Ela tá tomando a forma que a gente quer. Vou fazer mais uma terceira pontinha com vocês. Subo uma correntinha. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço três pontos altos. Então, um. Dois. Três. Subo três correntinhas. E volto fazendo no mesmo ponto, mais ponto alto. Então, um. Dois. O terceiro fica mais difícil por ficar um pouco apertado, mesmo pela quantidade de ponto que tá saindo. Mas, dá pra fazer. Pra fechar esse triângulo, pulamos um, dois pontos baixos, fechamos com um ponto baixíssimo no terceiro. E tá vendo? Que gracinha que tá ficando a nossa coroa. Então, eu vou fazer até o final e volto com ela pronta pra vocês verem. Cheguei aqui ao final da minha coroa. Vou fechar com vocês o último ponto. Então, eu vou pular aqui, olha, um, dois. Vejam que eu vou fechar o meu ponto baixíssimo. Bem certinho, onde tava começando a primeira parte da nossa coroa. Tá vendo? Então, aqui, a gente terminou. Corta o fio. A gente arremata aqui, né, tanto o fiozinho que a gente começou, quanto o final que a gente terminou, a nossa coroa, e pronto. Ó que gracinha que ela ficou. E lembre-se que vocês podem adaptar pro tamanho da peça de vocês. Lembrando que cada triângulo desse ocupa cinco pontos baixos. Então, a gente sempre vai fazer com múltiplo de cinco essa primeira carreira de correntinha que a gente fez. Se você quer menor ou maior. Tchau. 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 Tchau.